Consumo abusivo de álcool associado à direção caiu 45% nos últimos sete anos. Resultado foi registrado depois da aprovação da Lei Seca. E veja também, mais cinco estados passam a contar com nove dígitos nos números de telefone celular. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil decide novas ações de ajuda aos países africanos atingidos pelo vírus ebola. A alimentação mais saudável, manual do Programa de Aquisição de Alimentos, traz dicas de nutrição. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Representantes do governo brasileiro se reuniram hoje para definir novas ações de ajuda aos países africanos atingidos pelo ebola. O Brasil já enviou kits com medicamentos como anti-inflamatórios e antibióticos. A ajuda foi um pedido do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, durante a Assembleia Geral que aconteceu em Nova Iorque. Em um documento, a organização listou quais equipamentos e alimentos são mais necessários. Essa foi a primeira reunião de trabalho entre os Ministérios da Saúde, Defesa, Relações Exteriores e Secretaria-Geral da Presidência da República para tratar das novas doações aos países atingidos pelo vírus do ebola. Dentro dos próximos dias, os ministérios devem dar mais detalhes sobre os equipamentos, alimentos e recursos financeiros que serão enviados. Mesmo antes do pedido da ONU, o Brasil já tinha enviado 14 kits de equipamentos e medicamentos para Libéria, Serra Leoa e Guiné. Os kits contêm 48 itens, entre anti-inflamatórios e antibióticos e itens de insumo como luvas, seringas e máscaras. Cada kit é capaz de atender 500 pessoas por até três meses. Além disso, um milhão de reais foram enviados para a Organização Mundial de Saúde para contribuir no combate e tratamento do vírus do ebola. Esse surto mais recente do vírus, que começou em março, já infectou 7.500 pessoas e provocou a morte de mais de 3 mil em países da África. Os resultados das ações adotadas no estado de Santa Catarina para combater atos violentos praticados por organizações criminosas foram discutidos hoje em Brasília. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o plano para o combate ao crime organizado será mantido. Ainda, segundo Cardoso, há informações dos serviços de inteligência que indicam para o enfraquecimento da rede montada para a promoção dos ataques e que a ação conjunta entre governos federal e estadual já mostra resultados. Tudo nos leva a crer, e sem dar mais detalhes de inteligência, que quando essas organizações criminosas são atacadas, elas perdem situações, elas perdem terrenos, elas têm líderes presos, elas têm asfixiamento financeiro, você fecha o combate à droga, elas reagem. E o governante, quando tem uma sonda desse tipo, ela tem duas alternativas. Ou ele faz um acordo acompliciador com a organização criminosa e aí ela prospera, ou ele enfrenta como está sendo feito em Santa Catarina. Enfrenta-se, enfrenta-se com integração, que é o ponto-chave da segurança pública. Por isso que a operação, inclusive, chama Brasil Integrado Bravo Cidadão. Bravo Cidadão porque é do hino de Santa Catarina. E Brasil Integrado, que é quando as forças federais, junto com as forças estaduais, entram para atacar de frente a organização criminosa. A partir do ano que vem, o seguro da agricultura familiar, o chamado CEAF, além de cobrir o custo de produção, vai garantir também a expectativa de renda dos agricultores que tiverem a safra atingida, por exemplo, pela seca ou chuva. A medida vai oferecer mais segurança para o agricultor investir e produzir. E sobre esse assunto, a repórter Aline Bastos conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário. O novo modelo de seguro da agricultura familiar já começa a valer a partir do próximo dia 2 de janeiro do ano que vem. Quem detalha o assunto para a gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Ministro, muito obrigada pela sua presença. E, primeiramente, por que a mudança? Olha, todos os anos nós aperfeiçoamos as nossas políticas. No caso do seguro agrícola, nós queremos dar mais proteção ao agricultor, dar mais garantia ao agricultor. E, nesse caso, nós estamos falando agora de renda. Então, é uma novidade muito importante, é uma demanda dos nossos agricultores. Isso vai melhorar a capacidade de produção e de investimentos dos nossos agricultores familiares. O que dizem as regras atuais e o que muda? Olha, hoje o seguro, o nosso modelo atualmente, ele está concentrado, ele está baseado, a referência dele é o custo de produção. Ou seja, aquilo que o agricultor vai investir, aquilo que ele contrata no banco. E nós vamos passar agora com o novo modelo a ter uma nova referência. Essa nova referência é aquilo que o agricultor espera acolher, aquilo que ele espera de renda, a receita bruta esperada. Então, a gente sai de uma referência de custo de produção e vamos passar a ter uma referência de renda que o agricultor espera obter. Ministro, tem mudança também no limite, não é? É, essa é uma mudança muito importante. Eu vou usar o exemplo aqui de um agricultor familiar que está produzindo café. Dá um exemplo de um agricultor que tenha dois hectares de café. Esse agricultor deve fazer um investimento de em torno de R$ 16 mil, que é o custo de produção dele. Os tratos culturais, lá na lavoura de café, e deve esperar uma produção em torno de R$ 40 mil. Qual é a diferença? No modelo atual, a nossa referência era os R$ 16 mil, o custo de produção, e agora a referência passa a ser essa renda de R$ 40 mil. O que nós vamos cobrir a partir de agora? Não mais aqueles R$ 16 mil, mas sim nós vamos cobrir 80% dessa renda esperada, ou seja, neste caso, os R$ 40 mil. Então, este agricultor vai passar a ter uma cobertura, um seguro de R$ 32 mil. Então, essa que é a grande diferença. E como o agricultor familiar deve fazer, então, para ter acesso ao novo seguro? O seguro já é bastante conhecido pelos nossos agricultores, é a mesma sistemática do seguro anterior. Todos os agricultores que contratem o nosso Pronaf, que é o nosso Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o nosso crédito, no sistema bancário, nas cooperativas de crédito, automaticamente vão ter acesso ao seguro. Então, ele funciona de forma simples. Quando o agricultor contrata o crédito, automaticamente ele já contrata o seguro, no mesmo momento, de forma muito simples. E o agricultor que, porventura, tiver alguma dúvida, ele deve procurar o sindicato, a prefeitura, ou até mesmo o nosso Ministério. Tá certo, ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E mais informações sobre o novo modelo de seguro, no site que aparece aí na sua tela. Voltamos ao estúdio. Além de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, quer incentivar também a população a comer de forma mais saudável. Para isso, foi criado um manual com dicas de nutrição. Marisa Saldanha é coordenadora de uma entidade que cuida de 45 idosos em tempo integral na capital do país. No local, são oferecidas seis refeições, muitas com produtos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que compra de agricultores familiares e ajuda a alimentar pessoas em situação de risco. Segundo a Marisa, a preocupação é ter um cardápio balanceado. O cardápio é elaborado por nutricionista de acordo com as necessidades dos idosos. Alguns com mais fibra, outros com uma alimentação com menos carboidrato, mais carboidrato. Ela elabora e sempre de acordo com o que a gente tem na casa. E para detalhar como armazenar e preparar os alimentos, além de ajudar na elaboração de cardápios e refeições balanceadas, o governo federal lançou um guia, como explica Luizete Bandeira, coordenadora-geral de educação alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A gente saiu do mapa da fome, que é um mapa publicado recentemente pelas Nações Unidas. E a gente tem o desafio de qualificar a oferta de alimentos no Brasil. O Manual de Orientação para a Oferta de uma Alimentação Adequada e Saudável é voltado para os profissionais das mais de 11 mil entidades socioassistenciais, como creches, escolas públicas e asilos, que recebem e preparam os produtos do PAA em todo o país. A ideia é incentivar uma alimentação mais saudável e equilibrada. Além de nutritiva, a alimentação vem agradando. A aposentada Oneida da Silva não perde uma refeição. Eu gosto mais de arroz, feijão e verdura, mas carne tem todos os dias. O manual elaborado pelo governo federal também orienta prefeituras e gestores locais sobre como aderir ao PAA. O documento pode ser acessado no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A partir de novembro, usuários de mais cinco estados passam a contar com nove dígitos em seus números. Uma cartilha com informações sobre a implementação de mais um número em telefones celulares nas regiões norte e nordeste está disponível para consulta no portal da Anatel na internet. O nono dígito em telefones celulares será implementado a partir de 2 de novembro no Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. A partir da mudança, o dígito 9 será acrescentado à esquerda dos atuais números nestes estados. No momento da discagem, o nono dígito deverá ser acrescentado por todos os usuários de telefone fixo e celular que ligarem para os telefones celulares do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, independentemente do local de origem da chamada. Para ajudar os consumidores, a Anatel disponibilizou na internet uma cartilha com informações sobre a mudança. A publicação também esclarece as principais dúvidas dos usuários, com perguntas e respostas sobre a implementação do nono dígito nos cinco estados. Então, para consultar a cartilha, basta acessar o endereço www.anatel.gov.br. Ajudar na formação de cidadãos conscientes, conhecedores dos seus deveres e capazes de lutar por seus direitos. Esse é o programa Um por Todos e Todos por Um. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandila, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite a você e a todos. Esse programa vai promover ações educativas em escolas da rede pública e também em instituições particulares. E quem conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias sobre o programa é Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Bem, de que forma funciona esse programa? Como é que ele é na prática? Boa noite. Boa noite, Ricardo. O programa funciona da seguinte forma. Ao longo do semestre letivo, os professores vão trabalhar com as crianças um material que foi pedagogicamente desenvolvido pela Controladoria Geral da União em parceria com o Instituto Maurício de Souza, e que traz a turma da Mônica como protagonista. Então, ao longo do semestre, os professores vão trabalhar esse material, que é o kit do professor, que traz a estratégia para os professores, para a aplicação do material, e o kit do aluno, que contém uma série de materiais e atividades que vão ser utilizadas pelos alunos e que trabalham essas questões de cidadania, de ética, de participação social, combate à corrupção. Esse ano, nós atualizamos o programa, nessa versão de 2014, para incluir temas recentes, como acesso à informação. São jogos, são brincadeiras? Como é que funciona o programa? São jogos, são brincadeiras, são gibis, utilizando a turma da Mônica, atividades lúdicas. Então, ao longo do semestre, tem todo um cronograma para a aplicação dessas atividades dos professores, junto às crianças, trabalhando essas temáticas. Por que a CGU decidiu criar esse programa, quer dizer, trabalhar essas questões com crianças? É, porque a gente entende que é importante, desde o ensino fundamental, discutir na escola essas questões, esse tema com as crianças, de forma a tornar adultos mais aptos e preparados para acompanhar as ações dos governos e cobrar dos governantes mais efetividade e mais lisura nas ações do uso do recurso público. As crianças acabam levando essas informações para os pais também? Sem dúvida nenhuma. Esse também é um dos grandes objetivos do programa, porque a ideia é que o assunto não se limite apenas à discussão na sala de aula, mas que também a criança discuta isso com a sua família e a família, junto com a sua comunidade, também discuta essas questões. Quais são as escolas que podem participar do programa? Todas as escolas. Nesse momento, em 2014, nós estamos aplicando diretamente nas escolas públicas. Como a gente não tem uma capilaridade para chegar em todos os estados e todos os municípios, nós lançamos agora uma portaria permitindo que qualquer ente público ou privado possa aderir ao programa. E, dessa forma, implementar na sua jurisdição ou na sua respectiva rede de escola. Muito obrigado, Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União, pela entrevista. E as escolas que queiram participar podem, no site da CGU, encontrar um termo de adesão que deve ser encaminhado à unidade regional da controladoria na localidade onde funciona a escola. Ao de lei. Obrigado, Ricardo. Boa noite. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje as previsões de crescimento das economias do Brasil e de outros países, divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Segundo Mantega, indicadores já apurados no segundo semestre do ano, revelam uma tendência de crescimento da economia brasileira. O Fundo Monetário Internacional prevê que a maioria dos países vai crescer menos do que o previsto três meses atrás. Para o Brasil, a estimativa é de crescimento de 0,3% este ano e de 1,4% no ano que vem. O mundo todo está crescendo menos. Nós temos fatores externos, que são o desempenho da economia internacional. Vocês imaginam, se a União Europeia estivesse crescendo, nós estaríamos exportando mais para a União Europeia. Os países asiáticos também desaceleraram. A América Latina também desacelerou. Todos os países da América Latina, talvez tenha alguma exceção, o Paraguai, não sei, mas os grandes países da América Latina estão todos desacelerando o seu crescimento. O ministro da Fazenda considera que a economia brasileira vai crescer mais do que a previsão do Fundo Monetário Internacional. Segundo ele, a partir de julho, indicadores como o crescimento na produção de petróleo e gás, o aumento na produção industrial e a alta na fabricação e venda de automóveis mostram que a atividade econômica começa a dar sinais de recuperação. A economia brasileira tem condições de reagir melhor do que a economia europeia, por exemplo, porque, como eu disse, nosso mercado está intacto, massa salarial crescendo, temos um fluxo de capitais absolutamente normal. Se você olhar setembro, tivemos um bom fluxo, independente das pesquisas, já vou respondendo aqui, independente do que diziam as pesquisas. Um investimento externo direto forte e um fluxo de capital financeiro forte no Brasil em setembro. Então, nós temos os ingredientes para uma retomada mais rápida da economia no ano que vem. E ainda segundo o ministro Guido Mantega, na reunião das 20 nações mais ricas do mundo, o G20, no mês que vem na Austrália, Cada país vai apresentar propostas de medidas para estimular a economia mundial. Foi lançado hoje o Prêmio de Culturas Afro-Brasileiras. O concurso vai selecionar 60 projetos nas áreas de literatura, música, artes plásticas e cênicas. A meta é apoiar iniciativas culturais realizadas por comunidades quilombolas, religiosas, de matriz africana e coletivos negros. O valor total do prêmio é de R$ 2,5 milhões. As inscrições estão abertas até 6 de novembro. Mais informações no endereço que aparece na tela. Uma ferramenta virtual para a comunicação de acidentes ambientais, como vazamento de óleo, rompimento de barragens ou explosões. É o Sistema Nacional de Emergências Ambientais, o CIEMA, lançado nesta terça-feira pelo IBAMA. Além de avisar o Instituto sobre as ocorrências, o sistema também vai possibilitar a visualização de mapas interativos e estatísticas dos acidentes ambientais desde 2006. As empresas que têm licença do IBAMA para operar e que se envolvam em acidentes têm o dever de comunicar as ocorrências no sistema. E o cidadão pode usar o CIEMA para fazer consultas. O cidadão comum poderá nos reportar qualquer acidente que, por um acaso, ele tenha presenciado. Acidentes ambientais, como vazamento de óleo em uma plataforma de petróleo ou tombamento de um caminhão transportando líquidos inflamáveis, antes eram comunicados com um formulário que era preenchido e enviado por fax ou e-mail. Agora, com o sistema, a comunicação é feita em tempo real. O CIEMA estará disponível 24 horas, durante sete dias da semana, no site do IBAMA. Então, a informação do usuário para nós, ela poderá ser feita a qualquer momento e será direcionada para quem de direito. Além de informar os acidentes, o usuário pode acompanhar as medidas tomadas pelo IBAMA para o tratamento da ocorrência. Além disso, relatórios sobre os acidentes ambientais ocorridos desde 2006 também estão disponíveis no sistema e, segundo o IBAMA, vão ajudar na formulação de medidas preventivas. O endereço do sistema é esse que aparece aí na tela, o ciscom.ibama.gov.br barra CIEMA. Um estudo mostra que o consumo abusivo de álcool no Brasil, associado à direção, caiu 45% nos últimos sete anos. O Ministério da Saúde atribui a redução à lei seca, que está em vigor desde 2008. Beber e dirigir tem se tornado um hábito cada vez menos comum entre os brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. Os dados revelam que o consumo de álcool associado à direção reduziu 45% nos últimos sete anos. O índice passou de 2% em 2007 para 1,1% em 2013. Entre os homens, houve uma queda de 47% no consumo de bebidas alcoólicas associado à direção. Já para as mulheres, o índice se manteve estável, em 0,3%. O Ministério da Saúde atribui essa redução à lei seca, em vigor no Brasil desde 2008 e reformulada em 2012. Nós tivemos uma redução no primeiro momento após a publicação da lei, depois uma tendência a estabilizar, o que mostra que as pessoas, de alguma forma, mantiveram seus hábitos. E no ano seguinte, em 2012, em dezembro de 2012, então, que se repercutiu em 2013, essa redução foi mais expressiva, mostrando, então, que as pessoas reagem a uma lei que é mais rigorosa e que, além do mais, ela é acompanhada de um processo de fiscalização e também um processo educativo. A pesquisa também mostra a redução de 62% no consumo de álcool relacionado ao volante, na faixa etária de 35 a 44 anos. Houve ainda diminuição no consumo de álcool quando se trata do número de anos de escolaridade. Entre pessoas com mais de 12 anos de estudo, o índice passou de 3,2% para 1,7%. De acordo com a lei seca, a punição para quem é pego dirigindo sob influência de álcool é de recolhimento da carteira de motorista e retenção do veículo. O condutor também recebe multa de R$ 1.915,40 e não pode dirigir por 12 meses. O valor da multa dobra em caso de reincidência. E para impedir que os motoristas se arrisquem, bares e restaurantes de todo o país estão criando alternativas para melhor atender aos clientes. Este bar aqui em Brasília, por exemplo, oferece dois carros para levar quem bebeu de volta para casa. Totalmente gratuito. Clientes só agendam e não tem custo nenhum. É uma proposta muito legal, uma vez que a gente que tem, vende carro, né? Para não ser o amigo da vez, a gente não precisa vir nem pagar tão caro com o táxi, né? Segundo o Ministério da Saúde, a pesquisa adotou o conceito de uso abusivo de álcool. Este conceito se refere à ingestão, no caso dos homens, de 5 ou mais doses. E no caso das mulheres, de 4 ou mais doses, em uma mesma ocasião, dentro dos últimos 30 dias. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.